Nós vamos agora conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda, ela está lá no Palácio Planalto e conta pra gente como é que está a agenda do presidente. Bom dia, Lu. Olá, bom dia pra você, Renata. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro já recebeu agora pela manhã os ministros Fernando Azevedo, da Defesa, e Ernesto Araújo, das Relações Exteriores. Neste momento, ele está com o ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, e mais tarde o encontro é com Gustavo Canuto, ministro do Desenvolvimento Regional. Às quatro da tarde, o presidente assiste aqui no Palácio do Planalto a Cantata de Natal. Esse é um evento tradicional que acontece todo fim de ano. E pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro divulgou e comemorou os números da economia brasileira. Ele lembrou, por exemplo, da atual taxa de juros a 4,5%, que é a menor de todos os tempos. Falou do risco Brasil, que segue caindo, e é o menor nível desde 2010. Da redução do desemprego, com a criação de um milhão de novas vagas este ano. E o presidente citou ainda o novo recorde da Bolsa de Valores e a queda do dólar, que fica no menor nível em mais de 40 dias. E ontem, o Ministério da Cidadania lançou o projeto Sinais, destinado a surdos. O Brasil tem 10 milhões de pessoas com alguma deficiência auditiva. E elas vão contar agora com mais investimentos nas atividades culturais e esportivas. Eu acompanhei. Vamos ver na reportagem. O Sinais busca o desenvolvimento integral, a formação humana e a autonomia da pessoa surda. E também quer promover a disseminação da linguagem brasileira de sinais, as libras. O objetivo é oferecer atividades culturais e esportivas para os surdos que estão inseridos nos programas de transferência de renda do governo. Cinco municípios serão contemplados já no início do ano que vem. Araucária, no Paraná. Abaetetuba, no Pará. Salvador, na Bahia. Goiânia, em Goiás. E São Bernardo do Campo, em São Paulo. E para isso serão investidos 1 milhão e 800 mil reais. Dinheiro do Ministério da Cidadania, responsável pelo projeto. Vai ser colocado um recurso em torno de 400, perto de 400 mil reais para cada município desses. Montar a equipe. Nós temos que não só que a libra seja ensinada, mas também que haja essa inclusão, essa possibilidade das pessoas do surdo ter uma participação nos centros de cidadania, nos espaços públicos. Em parceria com o Ministério da Educação, o projeto vai atender a brasileiros em todas as faixas etárias. Três vezes por semana, oficinas de esporte, de cultura e de libras. A partir de 15 dias, começa também outras oficinas, pensando em cidadania, prevenção das drogas. O projeto Sinais conta com a parceria do Pátria Voluntária, que tem como presidente a primeira-dama Michele Bolsonaro. Eu sonho com um dia que o surdo não se sinta mais estrangeiro em sua própria nação. Sonho com uma nação bilingue, inclusiva e justa. É para isso que estamos trabalhando. Tarcísio Coutinho é programador e professor. Com a ajuda de um intérprete de libras, ele nos contou o que achou do projeto Sinais. É muito interessante e também muito importante. Todos os surdos, esse incentivo para a comunidade surda ter um crescimento, uma visibilidade.